Com a Pomba Mansa Traz a boa nova Na suave esperança De um risonho ao dor Boa nova Que traz em flor A mais linda trova De um divino amor Com a Pomba Mansa Traz a boa nova Na suave esperança De um risonho ao dor Boa nova Que traz em flor A mais linda trova De um divino amor No olhar das raparigas Há cantigas Que se escondem Cheias de saudade Há um vazio que muito em breve A luz da lua Há de vir trazer para a rua A suavidade Dessa nova melodia Que nos traz A alegria Da canção da paz Com a Pomba Mansa Traz a boa nova Na suave esperança De um risonho ao dor Boa nova Que traz em flor A mais linda trova De um divino amor A mais linda trova 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 Obrigado.